Piotr, maite, baqueras, oi kusi, malusira, liga o Covid-19, oi kusi, na equipe técnica prevenção, oi kusi, na região, oi kusi, continua a ala advocacia e oi kusi, na região, oi kusi, na vila, na região, oi kusi, na segunda-feira, na semana. E malusira, a informação completa, quando a atividade divulga, faz a informação da prevenção do Covid-19, e te acompanha a reportagem, oi kusi. Diretor do Serviço de Saúde Regional, oi kusi, Luiz de Jesus Nenu, ateten. Advocacia ne, atuha metem, consciência à comunidade, atuha do kan, oi kusi, infiltração, vírus corona, oi kusi, província, Nusatengara, Timor, Indonésia. A comunidade, atuha do cold-19, oi kusi, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL